Bom dia galerinha, bom dia. Hoje é dia 27, né? São sete. Que horas que é, Valdete? Quinze para as oito. Estamos levando a Valdete lá no serviço, depois vamos ver se fazemos um balanceamento no carro. Estamos aqui em Curitiba. Dá um aí, Valdete. Bom dia para a turma aí. Bom dia, pessoal. Valdete não gosta muito, parece que é muito tímido. Eu estava vendo hoje nas redes sociais, nas mídias, no Facebook, na televisão, só se fala o negócio da parada gay. Que lindo, né? Maravilhoso. Eu queria que a nossa categoria de caminhoneiro tivesse essa percursão, né? E quando deu aquela greve de caminhoneiro lá, era só gente metendo pau e falando besteira. Você imagina hoje, assim, né? Essa parada gay, só se fala nisso, o dia inteiro. Coisa mais linda. É maravilhoso, acho bonito. A união que esse pessoal tem, né? Como eles conseguem essa divulgação na mídia e todo mundo apoia, causa, bota foto coloridinha, arco-íris de capa de Facebook. Uma maravilha, muito bonito. Uma união que dá até inveja, né? E sem preconceito nenhum, evidentemente, né? Eu sou a favor de que cada um faz a vida o que quiser, desde que seja feliz. O que me deixa indignado não é a festa em si que fazem pra esse tipo de coisa, mas é a nossa desunião, da nossa categoria de caminhoneiro. Por que que quando fizeram greve, fizeram apoio na mídia, não foi lá? Olha aqui, ó, o rapaz que carrega verdura aqui, indo pro Seasa de madrugada, pagando frete, sofrendo de noite, com frio. Sabe, Deus, quantas horas ele tá rodando de noite, nessa madrugada, pelas estradas, correndo risco. Vamos pôr a foto dele aqui na capa do Facebook, como um herói. Tá levando aí, ó, alface, o repolho, a banana, o tomate que você vai comer na salada, na hora do almoço. É tudo tão maravilhoso, né? Hoje, tem gente que não tem nada envolvido com a parada gay, o dia do orgulho gay. E coloca lá, né? Olha que lindo, hoje todo mundo vira gay, né? É lindo, maravilhoso. Não, não é deboche, não, não é demagogia, não. É realmente, eu acho bonito a união e a força que essa categoria, sei lá o que pode dizer, tem, né? E nós, os caminhoneiros, quando a gente faz um, qualquer manifestação é reprimido, é retido. Por que que o governo não vai lá impedir ou falar qualquer coisa no meio dessa classe? Porque, sabe, que é uma classe que tem uma união forte, né? Os caminhoneiros, quando fizeram aquela greve, foram reprimidos, levaram borrachada, multados com os caminhões nas estradas, nas ruas, impedidos de se manifestar. Se foi feito da forma errada, da forma correta, eu não sei, não posso dizer. Mas é, o pouco que se conseguiu foi através de alguns sindicatos, alguns parlamentares, mas não existe aquela união, aquela coisa bonita de se ver como você vê nesses negócios de parada gay, orgulho gay. É um pessoal que tem muita força, muita força. Eu acho que nós vamos ter que unir a nossa classe, categoria, apoiando a parada gay, o dia do orgulho gay, pra ver se a gente consegue alguma coisa. Porque os caras têm força, viu? Os caras têm muita força. E a gente, quando fez essas manifestações aí, foi só borrachada no lombo, bicho. Não teve conversa, não. Por que que quando sobe o preço do diesel, ou alguma coisa, ninguém se manifesta? Nossa, o nosso país é movido pelo caminhão, pelos caminhoneiros. É tudo bonito, mas por trás da mídia. O herói se metalha, os heróis da noite, enquanto os normais dormem, os malucos, não sei o que, não sei o que, e aquilo lá tudo, mas isso fica tudo por fora, por trás. Fica ali, ó, numa panelinha entre nós. A mídia não divulga esse tipo de coisa, acha isso, não dá ibope. Agora o negócio é, é, orgulho gay dá muito ibope. Pra eles venderem isso, é maravilhoso, né? Já falei, não tem nada contra isso, não é preconceito, não é nada. Eu estou comentando uma comparação, que eu acho que eles têm uma união, por isso que são fortes. A nossa categoria é muito desunida. Desunida nesse sentido, não consegue se organizar pra fazer nenhum tipo de manifestação. Quando faz, vira uma porcaria e leva acabando borrachada da polícia. É um pensamento isolado, é uma conversa informal, sem nenhum tipo de motivação, sem nenhum tipo de preconceito. Fique bem claro nisso, tem muitos amigos gays, amigas lésbicas, e pra mim são pessoas maravilhosas. Inclusive tem pessoas que são mais sinceras e mais maravilhosas do que pessoas do ciclo familiar ou de outras coisas. São pessoas que são queridas, realmente são sinceros, são verdadeiros. Talvez seja isso que os une tanto pela sua vivacidade e sinceridade. Que eles têm, é um carisma que esse pessoal tem, do orgulho gay, que consegue fazer essa união e entrelaçar essa grande questão de mídia. Por causa que são unidos. Agora, a nossa categoria, ela é um tentando derrubar o outro, um tentando puxar o outro, um tentando ser mais que o outro. Por isso que estamos nessa situação aí. Não consegue uma união, não consegue uma manifestação legal. E eu acho isso um... terrível, viu? Porque... Hoje todo mundo colocando lá, foto colorida de arco-íris, nos Facebook, a mídia. Hoje eu liguei a televisão de cedo já passando sobre isso, falando sobre isso na Globo. Tudo que é lugar e falando, o negócio da orgulho gay, orgulho gay. Porra, cadê o orgulho de ser caminhoneiro? Cadê o orgulho de sustentar a base desse país? Sustentar esse país inteiro, que sustenta toda a sociedade, independente de classe ruim. Porque o caminhoneiro não tem preconceito não, porque ele sustenta todo mundo. Independente se é gay, se é padre, se é pastor, se é agnóstico, se é o que for. Somos nós que levamos todo esse país nas costas, com todas as dificuldades e com todo o transtorno que a gente enfrenta nas estradas. A desunião, e a gente consegue ainda fazer isso sobrevivendo. É, mas Jair, é uma questão totalmente diferente. Não, é evidente que é diferente. O único comparativo que eu faço é a união entre eles, entre si, que é o que não tem dentro da nossa classe. Essa união é que faz a alavanca, a mídia e alavanca a movimentação que existe no grupo, em si, nessa questão de mídia. Porque são pessoas unidas. Eles, um queima o braço pelo outro. E eles não tem vergonha de mostrar, cadê a nossa união, cadê o nosso caráter, cadê a nossa dignidade de mostrar que somos o esteio do país e somos a força que une a nação que carrega esse país nas costas. Todo mundo sabe disso, mas ninguém se manifesta sobre isso. Por quê? Porque não sei, não consegue se unir, não consegue ter uma união para poder fazer uma manifestação ou fazer com que a mídia se foque em cima desse tipo de coisa. Beleza, galera? Bom dia, só uma conversinha informal. Deixar a Valdete aqui no serviço. E resolver meus problemas. Valeu, bom dia, tudo de bom. Espero que vocês não fiquem chateados comigo, é apenas um comentário informal. E comparando esse tipo de união. Infelizmente não tem na nossa classe, né?